E aí pessoal, olha só, tô aqui no relogioeiro, o melhor relogioiro do Grajaúper. Quanto tempo de relogioeiro você trabalha aqui? Mais de 40 anos, pessoal, olha só. E você também arruma, já precisa precisar. Pessoal, esse seu relogio aí que tá só travando. Faz aqui que ele dá um jeito, pessoal. Olha só, é um melhor, mais bonito que o outro. Se eu chamo a nossa atenção, dá uma passadinha aqui, ó. Que bacana você dar tudo isso também, né, bacana? Esse aqui é aquele que você... Olha, pessoal, dá uma passadinha aqui, bem legal também. Pra você trocar. Você não precisa trocar o relógio, só trocar só o... Só a pulseira, a bateria, você troca aqui, tá, pessoal? Pra assistir que horas você tá aqui? Tá, às 9h às 6h. Às 9h às 6h, se você não vir, você não vai. Falou, tchau, fui.